Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Luciano Huck participou do Faustão e falou sobre candidatura à presidência. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Em uma atitude rara, Luciano Huck participou do Domingão do Faustão na noite do domingo dia 7. A participação foi imensamente repercutida. Isso porque em determinado momento, o comunicador falou sobre sua possível candidatura à presidência do Brasil na próxima eleição. No dominical, Luciano não confirmou e nem desmentiu que irá mesmo se candidatar. Abre aspas. Eu quero mobilizar uma geração inteira, seja de esquerda ou de direita. Minha missão este ano é motivar as pessoas para que votem consciente. Eu jamais vou ser o salvador da pátria, mas o que vai acontecer eu não sei. O que o destino trará pra mim, vou deixar rolar. Neste momento em janeiro, acho que meu papel com o microfone na mão é o que vai ajudar. Mas contem comigo para tentar melhorar esta bagunça geral aqui. Fecha aspas. A fala de Luciano acabou gerando uma montanha de comentários nas redes sociais. Onde a tag Faustão acabou indo parar entre os assuntos mais comentados. Abre aspas. Luciano Huck dando lição sobre combate à corrupção no Faustão. KKKKKK fecha aspas. Destacou um jovem. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora e assine Famosos na Web aqui no YouTube. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta pra você internauta. Pra você internauta.